Corinthians mira a contratação de Mishael, Gabigol fica perto do Palmeiras para 2025 e Paris Saint-Germain tem interesse em Joshua Kimmich. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na segunda edição dessa segunda do Mercado da Bola. Essa semana vai ser uma semana de partidas de ida do mata-mata na Copa do Brasil. Para você que quiser apostar nesses jogos decisivos, você pode fazer isso na casa parceira que é a Bet365, uma casa que você certamente conhece, é uma das maiores do mundo e é referência quando o assunto é credibilidade, lá dá para depositar e sacar via Pix, você tem acesso aos principais campeonatos do mundo, odds competitivas e também a uma grande diversidade de mercados. Tudo isso num layout de fácil navegação. Para se cadastrar agora na Bet365 e poder apostar nesses jogos da Copa do Brasil, vou deixar um link para cadastro aqui na descrição. E se você usar o cupom VINI365 na hora do seu primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus de boas-vindas. Depositando no mínimo R$30,00 e no máximo R$500,00, vai ganhar automaticamente 50% do valor desse primeiro depósito como um bônus de boas-vindas. Só lembrando que a Bet365 é destinada apenas para maiores de 18 anos. Sempre que quiser apostar, faça isso com responsabilidade. E coloque apenas valores que nunca vão te prejudicar ou prejudicar a sua família. Vamos começar a segunda edição dessa segunda do Mercado na Bola pelo futebol italiano, onde um goleiro que já foi multicampeão pelo Real Madrid e estava no PSG, pode reforçar um time do futebol italiano. Estou falando do goleiro costarriquenho Keylor Navas, que é o famoso pouco hype, muito futebol. Navas estava no PSG, mas estava como reserva absoluta do Donnarumma, tanto que jogou apenas seis jogos nessa última temporada. Ele acabou ficando livre no mercado e agora a informação do jornalista Fabrizio Romano é de que o Navas está acertando com o clube novo. Ao que tudo indica, ele vai reforçar o Monza, que é um time modesto do futebol italiano. Lembrando que Navas, como eu disse, já jogou no Real Madrid, no PSG, seleção da Costa Rica por muito tempo e ele está com 37 anos. Vindo agora para a Inglaterra, o Arsenal anunciou a sua mais nova contratação. Após se destacar na Euro pela seleção da Itália, eu estou falando do zagueiro italiano Ricardo Calafiore. O jogador de 24 anos estava no Bolonha e agora vai defender os Gunners. Ele foi comprado por 45 milhões de euros e assinou o contrato até 2029. Um zagueiro que é, acima de tudo, muito, muito técnico. Calafiore vem de uma temporada onde marcou dois gols e deu cinco assistências em 37 jogos. Então, Michel Arteta ganha mais uma opção de bastante qualidade. Vamos falar agora do Manchester United. Os Diabos Vermelhos estão no mercado e já anunciaram algumas contratações oficiais para a próxima temporada, como o zagueiro Ioro e o atacante Zirkzi. Agora pode pintar reforço também para a lateral direita. Afinal, a informação do Fabrício Romano é de que o Manchester está avançando para contratar o lateral direito marroquino Nonsaar Massaoui. Eza Jax, que hoje está no Bayern de Munique. Inclusive, até jogou como lateral esquerdo na última temporada. O United já chegou a um acordo com o jogador e agora busca a liberação com o Bayern. Massaoui e United já fecharam um contrato até 2029 com a opção de renovação até 2030. O Manchester United pretende negociar o lateral direito ambissaca dentro dos próximos dias para poder, então, selar a contratação do Massaoui, que é um jogador novo ainda. Tem 26 anos. Nome que esteve com a seleção brasileira na Copa América, o que tudo indica, vai agora jogar na Alemanha. Estou falando do Iancouto, lateral direito de 22 anos. Foi destaque temporada passada na Espanha defendendo o Girona e agora retornou ao Manchester City, que é o time com quem tem contrato até 2026. A informação da Sky Sports é de que Iancouto está agora a caminho do Borussia Dortmund numa negociação por empréstimo de um ano. Agora, o Dortmund e o City estão definindo qual será a cláusula para uma opção de compra envolvendo o Iancouto ao final da temporada. E, para ele, no fim das contas, isso pode ser muito bom. No Dortmund vai ter espaço e é um time também que sabe muito bem trabalhar com jovens jogadores. Na França, o Paris Saint-Germain também segue na sua saga por reforços. Hoje, para o meio-campo, eles vão avançando para contratar o João Neves, promissor meio-campista que joga pelo Benfica. Só que o João Neves não é o único alvo. A informação do Fabrício Romano é de que Joshua Kimmich, volante alemão, também lateral-direito, do Bayern de Munique, está agora na mira. E aí que está. O time francês enxerga o Kimmich até como uma contratação mais acessível do que o João Neves. Porque, no caso do João Neves, o Benfica está pedindo absurdos 120 milhões de euros para liberá-lo. No caso do Kimmich, é um jogador que poderia custar muito menos do que isso. Já é um jogador muito mais rodado e detalhe, o contrato. Ele tem vínculo com o Bayern de Munique só até 2025. Por isso, poderia ser uma negociação, em tese, mais fácil. Temporada passada, alternando entre meio-campo e lateral-direita, Kimmich, em 43 jogos pelo Bayern, marcou 2 gols e deu 10 assistências. Poderia ser, com certeza, um baita reforço para o Paris Saint-Germain. Agora chegamos ao futebol brasileiro e vamos começar com uma notícia que envolve um time carioca e um time gaúcho. Sem espaço no Botafogo e ainda sem ritmo de jogo. Após uma grave lesão no joelho, Patrick de Paula interessa ao Grêmio. A informação foi divulgada pelo canal Estrela Solitária. Hoje o Botafogo está muito acertadinho. Não à toa até briga pela ponta do Campeonato Brasileiro. E o Patrick, ele nunca se acertou, nunca se firmou mesmo, desde que deixou o Palmeiras para jogar no Botafogo. Vem de um ano complicado, de uma recuperação de lesão no joelho. Jogou só 8 jogos em 2024. Agora o Grêmio, que está brigando lá embaixo, precisa de reforços, tem interesse na sua contratação. E o canal Estrela Solitária foi até mais além, dizendo que além do Botafogo, outros dois times também da Série A têm interesse no Patrick. Patrick, quando surgiu, era um baita jogador. No Palmeiras, extremamente promissor. Infelizmente, essa grave lesão e algumas escolhas dele extra-campo acabaram impedindo que ele atingisse todo aquele potencial que muita gente achou que ele tinha. Agora eu quero falar de um time carioca, que pode perder um jogador importantíssimo para sua história recente, e ele pode jogar em um dos maiores rivais diretos, o Palmeiras. Eu estou falando do atacante Gabigol de 27 anos. Muitos acreditavam e esperavam que Gabigol já deixasse o Flamengo agora na janela de meio de ano. Só que parece que para 2025, isso será realmente um fato. Gabigol está em final de contrato com o Flamengo, o contrato vai acabar agora em dezembro, e o vínculo não será renovado. A informação do jornalista Benjamin Bach é de que o Gabriel ficou bastante decepcionado com a maneira como foi tratado pela diretoria do Flamengo. Porque ele até entendeu o Tite não querer colocá-lo para jogar, mas ele esperava que a diretoria comprasse, de certa forma, o lado dele nessa história toda e convencessem o Tite a escalá-lo com mais regularidade, coisa que não aconteceu, até porque o Pedro também atravessa um momento muito, muito especial. Então, com o contrato de Gabigol acabando com o Flamengo, Benjamin Bach traz a informação de que a partir de 2025, Gabriel vai jogar no Palmeiras. Afinal, lá, o técnico Abel Ferreira é desesperado pela sua contratação. Só mostrando como o Gabriel tem jogado pouco em 2024, ele disputou apenas 20 jogos pelo Flamengo, marcou 4 gols e deu uma assistência. Então, só para vocês entenderem, ele tem 20 jogos pelo Flamengo. Só em número de gols, o Pedro, que é o atual titular, centroavante titular do Flamengo, tem quase 30. Agora, para fechar o vídeo, vamos falar do Corinthians, que teve uma boa melhora desde a chegada do técnico Ramon Dias e quer mais reforços para poder nem sonhar com a segunda divisão. A informação do portal Meu Timão, do jornalista Rodrigo Vessoni, é de que o Corinthians tem interesse na contratação do atacante Michael, aquele mesmo que jogou aqui no Brasil com destaque pelo Goiás e pelo Flamengo. E hoje está no Al-Rilau da Arábia Saudita, onde dificilmente vai ficar. Primeiro que tem um contrato curto, só até 2025. E agora, com o Neymar se recuperando de lesão por lá, eles estão no limite da vaga de estrangeiros. Então, por isso que eles vão vender o Michael, para que o Neymar se recuperando, eles possam inscrever a sua grande estrela, o seu camisa 10. E nisso, o Corinthians agora tem interesse no Michael, visam sua contratação e pretendem utilizar o dinheiro de um novo patrocinador para fechar com o Michael, que é um atacante de bastante velocidade e também muita habilidade. O Michael vem de uma temporada onde marcou 9 gols e deu 13 assistências em 46 jogos. Um jogador de ainda 28 anos, pode render muito bem no Corinthians. E para quem não se lembra, lá em 2019, quando ele se destacou no Goiás, um dos times que mais queria a sua contratação mesmo era o Corinthians. É que no fim ele acabou escolhendo jogar no Flamengo. Mas, quem sabe agora essa negociação finalmente não pode ter um final feliz. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários as suas opiniões sobre as notícias desse vídeo. Não se esqueça de comentar para aqui, claro, a gente possa trocar uma ideia. Então, galera, essa aqui foi a edição dessa segunda-feira do Mercado da Bola. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Uma semana abençoada. Vini Wainer aqui. Valeu, falou e... Fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto